Bom galera, chegaram os meus switches de mouse, para quem não sabe eu comprei 18 switches de mouse, no caso 15 diferentes, e eles vieram nessa caixa aqui do AliExpress, muito bem embalado inclusive, recomendo, é a Yukonwai, são switches para pôr no mouse, inclusive já dissoldei o mouse, vocês vão poder ver alguns testes, se tudo é certo consigo até fazer algumas coisas mais técnicas, mas aqui os switches, tem todos os Ruano, quase todos os Caio, tem um Omron também, tem uns switches da Razer caros, aqui os Ruano normais, Ruano preto, aqui uns da Razer, Kaio, TTC Gold, Ruano Blue Shell, Omron, todas essas maravilhas que vocês vão ver logo logo aqui no canal, valeu galera, tchau!